A gente tava falando ali sobre levar ali os espíritos pra casa em alguma situação. Sim, era disso. Mas tem algum ritual que vocês fazem pra isso não acontecer? Tem, assim, coisas que na magia até o pessoal que usa em magia semanal, né? Entrando no cemitério, né? Você salda quem tá na porta, com licença. E durante ali que a gente vai ligar os aparelhos, a gente inicia uma conversa pedindo licença, né? Sendo bem educado, sabendo que aqui não é o nosso espaço, que a gente tá invadindo um espaço que não é nosso. Na saída, né? Eu saio sempre de costas. Isso aí, quem foi de Umbanda, quem foi de Candomblé, todo mundo tem isso. E eu uso isso também. E eu tive a oportunidade, na ocasião que eu era de Umbanda, e tinha muita coisa que se fazia em cemitério. Então, é todo um processo. E é esse processo que eu também, mesmo agora que não tem nada a ver diretamente com a religião, eu tento me resguardar nesse sentido. Tem dado certo. Pelo menos a gente não trouxe ninguém ainda mais no podcast aqui pra entrevistar. A gente confessa que às vezes eu esqueço essas coisas, né? Eu vou na empolgação de gravar. Antes de começar a gravar, eu falo, gente, tô aqui, peço licença, não tô de brincadeira, vou fazer uma coisa séria. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Na hora de ir embora, sempre sem gravar, me dissesse, tô indo embora. Gente, por favor, cada um no seu quadrado, vocês ficam aqui, eu vou embora. Já aconteceu, já tá gravando, acho que foi no da Consolação, e o violão saiu uma voz assim, você vai ficar aqui. Eu acho difícil, gente, porque é um cemitério chique, eu sou meio proletariado, não tenho condição de pagar aqui, um dia eu vou estar em algum lugar. Se for aqui, a situação vai estar boa pro meu lado, eu acho, né? Eu não levo muito, assim, com medo. Porque eu nem consigo. Eu costumo falar que o Marcos não tem medo de nada. Ah, tem. Tem de altura. E eu falo assim... Brincadeira. Mas eu falo assim, quando eu falo, não ter medo de nada, é assim, se jogar. Sei. Não tem uns critérios. Mas dá pra isso, né, mano? Você vai fazer o quê? Você quer conteúdo, não quer? Tem que ir de cabeça, tira. Não adianta, tem que entrar dentro do túmulo mesmo, e bater na porta do caixão, bater no caixão, que é como se o caixão tivesse porta. Bater na tampa do caixão. Ó, tem os mozolés, porque tem as portas lá. Sim, tô brincando. Mas assim, que de fato existe essa movimentação energética, tirando a parte espiritual até, apesar de estar linkada a isso. A movimentação energética, ela existe, essa movimentação de energias. E, assim, lógico que nada é provado, eu acho que vai ser muito difícil de um dia se provar alguma coisa de forma irrefutável, porque, cara, é uma das graças do mundo. É você não saber se realmente existe algo depois que você bate as botas. Olha, eu, 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 hoje, né, ponto, a gente fazer isso muito tempo, a gente já passou da, da, da fase da dúvida. Eu tenho absolutamente, absoluta certeza disso. É, dos fatos, né, das provas. O que que a gente leva como prova? A própria experiência. Isso, é, só quem tá lá, naquele sentido, e que tá ali interagindo, que vai ter essa certeza. Mas, é, as gravações, situações como, por exemplo, a gente teve em São Tomé, das letras. Foi a primeira vez que a gente fez um hipercontato com alguém, né, que tava na mesa, que era parente daquela, da pessoa. Então, não foi algo, um software aleatório. Houve uma interação de um neto. Tem confirmação na hora, né? É, de um neto com a sua avó. Então, é, quem tava ali se emocionou, né, porque é algo muito forte. E tem certas situações, Felipe, que são, são pequenas, mas, é, torna uma coisa muito partível. O detalhe é o ponto. É. Foi lá que eu tive certeza que tava lidando com algo realmente sobrenatural. Você que é cético. É. A chegada da gente lá já foi confusa, né? A gente chegou lá, tava com a filha dele, minha esposa, e ela viu uma cafeteria que tinha um gatinho dentro da porta. e tá, eu quero ir na cafeteria do gato. Eu quero ir na cafeteria do gato. E, efetivamente, vai. Vamos lá. Descemos do carro, guardamos as coisas lá na pousada e foi procurar essa cafeteria. Como que São Tomé é desse tamanhozinho, então, qualquer dois passos, você tá em qualquer lugar. Achei uma cafeteria. Chegamos lá, a mulher era, acho que era um bandista, né? E aí, ele sempre procurando alguma coisa. Você conhece algo sobrenatural, aqui em São Tomé, pra gente precisar. Você tá no lugar certo, né? É, a expressão Tomé é das letras. É, então. A expressão Tomé é dos números. Aí, a gente perguntou pro garçom. O cara se empolgou e chamou a dona e ela, gente, vocês precisam conhecer um casal de um restaurante aqui, o Alquimista. E aí, chamou. Do nada, o pessoal aparece pra tomar café lá. Olha, eles são caçadores de fantasmas. Eu falei, puta merda. O cara é sério. Eu moro na... A minha família tá na mesma casa desde 1700. E agora virou restaurante. Caralho, o cara já era um fantasma. Praticamente. A família dele... Descendentes... Descendentes... Não. São descendentes desde 1700. Eu falei, caraca. Bora. E ele falou que tinha uma foto, acho que era do bisavô dele, com uma mão sobre o ombro que não tinha... Explicação nenhuma. Explicação. Eu falei, vamos lá, eu sou fotógrafo, eu quero ver essa foto. E chegou lá, marcou com eles. Almoçamos lá, encontramos eles de novo, eles marcaram. Se vocês quiserem vir aqui depois do almoço, que tá mais tranquilo a tarde, pode gravar aqui. Eu falei, bora. A gente foi lá gravar. Passei o K2, não dava nada. Passei o programa... O Ghost Tum lá, de presença, não deu nada. Eu falei, quer saber? Aqui só tem a foto que vale a pena. A gente tava indo embora. Aí chegou o rapaz lá que ia recepcionar a gente, né? Não, vamos não. Eu queria tanto que vocês... Cara, não tem nada aqui, meu. Essa casa só é velha. Não, mas vamos tentar. Eu queria muito falar com uma pessoa. Falei, com uma pessoa? Ela insistiu tanto que a gente foi. Então a gente foi segmentar. A casa era segmentada. A gente foi lá pros fundos da casa, pro lugar onde a gente almoçou. Sentou numa mesa lá. Eu liguei o K2. Ele tava gravando de fora. Tava com o programa lá, o Sprite Box, aquele que tem a legenda, tem a voz sintetizada. Dali quase não saiu nada. Mas o K2, eu falei, tem alguém aqui que quer conversar? Pum, mexeu. Eu falei, vamos ver se isso aqui é realmente na estática do ambiente ou tá realmente funcionando. Se você é uma pessoa que tá nos entendendo que é sem ciente, vai no amarelo. Ele foi no amarelo. E o cara começou meio que lacrimejar. O que tá acontecendo? Tá com medo? E eu começando a conversar lá. Você quer fazer alguma pergunta? Ele, é quem eu tô pensando? Foi de novo no amarelo. E conversa vai, ele respondendo pela luz. De repente o programa, o sintetizador funcionou. Porta. Sai da porta. Todo mundo olhou pra trás, que era a porta que a gente entrou. Larga lá. Não tem ninguém na porta. Ele tava sentado do lado de uma porta lá que era a parte que só era pra família usar. Ele entrou. É pra ele sair dessa porta? Foi de novo, acendeu a luz. Ele foi e sentou do meu lado. Eu perguntei, você sabe com quem que você tá falando? Eu sei. É você, vó? E o negócio foi no amarelo de novo. Falei, caramba, aqui tem coisa. E foi assim, foi respondendo sucessivamente. E aí ele indicou pra gente ir falar com a mãe dele, né? Sim. Essa parte lá dos perfumes, a essência? Digamos assim, toda a parte espiritual, né? Tirando a experiência paranormal, começou no sentido de ir numa cafeteria onde que a pessoa é humanista, a pessoa indicou um restaurante que tinha, a BBC tinha ido lá fazer uma pesquisa na foto do ancestral dele que tinha uma mão fantasma na foto que tava ali. uma série de fatos que foi que a gente não tinha uma pauta. Nossa pauta em São Tomé era uma coisa que foi levando foi destrinchando isso, né? E a mãe dele que na verdade é filha dessa avó materna que ele se comunicou, né? a gente conheceu ela tem uma loja lá que também é uma bruxa então foi um encontro espiritual e uma experiência assim que a gente vai levar pra toda a vida fantástico mas assim outros fatores que até é engraçado a gente foi fazer o que a gente chamou arroz e feijão no cemitério lá de São Tomé né? e obrigado lá no no cemitério de São Tomé a gente entrava no cemitério como eu falo que o espiritual ele vai interferir na investigação começou a ouvir um monte de mosquito pra cima da gente mosca mosquito tudo que você pode imaginar saia pisava um passo fora do cemitério nada parava na entrada do cemitério depois eu fui pesquisar se mosquito ele pode ser territorialista eu só achei vespa e abelha por causa da rainha mosquito não fazia sentido outra coisa a primeira vez que a gente entrou lá tudo falhou tudo desligou falei puta merda quebrou na viagem cheguei lá na pousada fui ligando tudo funcionando falei isso é uma sacanagem eu vou voltar nesse cemitério aí a gente voltou no cemitério algumas coisas funcionaram e de novo os mosquitos caçando a gente saia do cemitério passou um passo pra fora da porta não tinha mais mosquitos como isso aí já fiquei com o pé orelha em pé então são como eu falo que são quem vive a experiência ali né de tanto você fazer aquilo chega uma hora que você já cria a convicção de fato a espiritualidade eles estão ali estão interagindo uns querem conversar outros querem que você saia dali mas a gente não passa despercebido na situação é um negócio que a ciência nunca vai provar é a experiência pessoal de cada um né é isso que é complicado né porque você vê uma pessoa que teve uma experiência dessa que vivenciou isso que nem esse rapaz aí lá da casa pô como é que você como é que a ciência vai falar assim não isso aí não existe você não vivenciou isso aí é e ele pergunta a avó responde e teve um detalhe que assim ela chamou ele de um apelido que só ele sabia e a gente não sabia ali não tinha uma pauta chegando não a gente vai falar com a sua avó não a coisa simplesmente aconteceu né ela deu a confirmação de quem ela era ali né então ali a gente já tinha aberto a minha cara com essa inciente já tinha algo pra dizer pra ele mas não podia falar com a gente ali presente aí eu improvisei você pode falar pra ele em sonho o que você tem pra dizer pra ele sim então vai aí depois teve resposta disso a gente não soube ele não soube era uma coisa muito pessoal só pra ele e a gente foi visitar a mãe dele lá ele indicou a galeria pra gente não começou a mandar e a gente caiu na loja que era da mãe dele ele não falou que era a loja da mãe dele nem onde ela ficava e eu falei esse negócio pra ele de bruxa não sei se isso aí é real né e ela pegou lá três essências um pouquinho de pó de ouro misturou lá na nossa frente e ela pegou um pouquinho cada dorso na mão de cada um de nós quatro cada um de vocês vai sentir um cheiro que é só de vocês eu senti cheiro de torta de maçã minha mulher sentiu cheiro de canela um cheiro amadeirado tipo uma misca cada um e era o mesmo elemento na mão de todo mundo mas cada um tinha um cheiro de diferente isso ali foi um truque foi foi bem feito maravilhoso tá de parabéns pode curtir desculpa era um cheiro totalmente diferente pra cada pessoa pingado do mesmo conta gota sem voltar lá no pote